Estou aqui visitando o Forte de Copacabana, esse lugar lindo de dia de sol. Acabei de vir da manifestação ali na praia de Copacabana. Então vamos conferir um pouco nesse lugar maravilhoso. E eu queria agradecer a todos e ao literatório que a gente compreendeu os clássicos. Serenado pela Córmula de Bahia no Pelo. Acho que é uma ideia que a gente compartilhou. Eu estava com um brinco, um brinco, um brinco, um chute de copse. E agora fazia um solo de música e tráfego. Obrigada. Tem bons detalhes. MAGAL Inscreva-se Ação Inscreva-se Mostra-se Ação Postas Queça Amém. 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 Amém.